Chai chama a Kali de debochada e agressiva, depois que a Kali foi com toda a paciência do mundo chegar até o quarto e conversar com o Chai e explicar pra ele as condições do que aconteceu, o porquê ela se aborreceu e também pedir desculpas. Eu acredito que a pessoa que bate no peito e faz uma besteira e depois bate no peito e vai lá e com a mesma coragem pede desculpas é uma pessoa honrada, por quê? Porque assume o erro que fez. Acredito que a Kali, por não entender e ela não entendeu o que estava acontecendo assumiu a bronca, levou o voto, depois foi lá e explicou pro Chai e pediu desculpas. E mesmo assim, Chai foi lá e disse isso aqui sobre ela. Se liga. Olha lá! Cara, Cara, sei lá, cara. Eu gosto da Kali. Gosto do jeito da Kali. Gosto que ela é uma pessoa que tá batendo de frente contra as pessoas falsas ali. Eu acho que ela tem esse jeitão dela. É mais pra tirar um sarro também e tal. Mas é nordestina, cara. É nordestina arretada, mano. A gente sabe como é que é essa resenha, cara. Quem tem parente nordestino conhece o tipo de pessoa que é. Sei lá, acho que ela não tá querendo assustar. É o jeito dela. Sei lá, mano. Eu não acho que ela faz ali na maldade. Tipo, ó, vou cortar vocês e tal. Não, cara. Se fosse Deolane e fazia, eu já falava. Putz, aí é zoado, hein? Mas a Kali, mano. Não sei, mano. A Kali me parece uma pessoa tão tranquila. Mas também, né? Vamos ver. Acho que tá uma semana de reality. A gente já tá jogando pra caramba por conta ali. Cara, aqui eu peguei um ranço do Laranjinha aqui. Quem tá do lado do Laranjinha pra mim é gente ruim. Não dá, velho. É pessoa ruim. A gente volta mais tarde com mais vídeo. E é nóis.